Homem invade a casa da ex-namorada, vem pra cá por favor. E ele queria fazer sexo com a mulher de qualquer maneira. É claro que a história não vai terminar bem. Veja na reportagem inédita de São Paulo. Da euforia da contagem regressiva para o casamento. Ao desespero de ver o sonho de subir no altar ameaçado. Você, dona Maria, você que pôs o outro na cama, foi indicadora. Maria, a mulher que hoje vive em sobressaltos e é aprisionada pelo medo. Dentro da minha própria casa, eu sou a prisioneira e a foragida. Enquanto que ele tá comendo, bebendo e dormindo. E eu estou assim, vivendo nesse terror. Valdinei, o ex que nunca aceitou o fim do relacionamento, Perde ainda mais o controle ao descobrir que Maria irá se casar com um outro homem. E já deu provas do que é capaz de fazer para impedir que ela seja feliz ao lado de outra pessoa. É você que vai se ferrar. É você, tá bom? Como esse romance terminou e virou caso de polícia, é o que você vai ver a partir de agora no Cidade Alerta. Na imagem está Valdinei, um mecânico de 50 anos que chega ao local de moto e consegue, depois de alguns minutos, invadir a casa da ex-companheira com quem se relacionou durante um ano. A imagem não mostra o que aconteceu no interior da casa. Depois de Valdinei conseguir abrir o cadeado do portão, pois ele havia feito uma cópia da chave, na época em que ainda se relacionava com a Maria, ele entrou, passou aqui pela garagem, cruzou essa primeira porta, ele sabia que ela estaria sozinha em casa naquela manhã, possivelmente dormindo. Aí ele vem aqui, cruza mais essa segunda porta, que estava apenas encostada, que o Adriano Freires aqui está mostrando. Passa pela sala, sorrateiramente, sem fazer nenhum barulho, nem chamar a atenção dos vizinhos. Vem até aqui, passa pela cozinha, entra neste corredor que dá acesso ao quarto da Maria. Ela estava dormindo sozinha aqui no quarto. Quando, de repente, ela acorda com o ex-companheiro por cima dela. Ele já estava forçando uma situação. Ela começa a gritar desesperadamente e o Valdinei tentando ter relações sexuais não consentidas. Se ela não usasse da força e da inteligência, provavelmente, ela acabaria sofrendo um abuso sexual. Quando eu estou sozinha em casa, qualquer barulhinho na porta, eu já saio correndo, por medo que seja ele entrando aqui dentro da minha casa. Eu só quero justiça, só justiça. E viver em paz. É tudo o que eu quero. Nesse outro vídeo gravado por um vizinho, é possível ver Valdinei rondando a casa da ex com o capacete da moto que mais tarde esqueceria na casa de Maria. Ele deixou aqui em cima do sofá no dia que ele invadiu. Essa é a prova que eu tenho de que ele estava aqui. Quando eu estou sozinha, a única coisa que eu consigo pensar, se eu não tivesse conseguido escapar dele, será que eu estaria aqui hoje falando disso? Será que eu estaria viva hoje? O que poderia ter acontecido? Enquanto ele estiver solto, você também teme que algo aconteça se a justiça não lhe proteger. Eu tenho medo, porque eu não sei o que ele é capaz. Eu não sei o que ele é capaz. Porque, pelo que me contam, que ele anda armado e tudo, uma pessoa que anda armado, uma pessoa que invade uma casa onde ele não é convidado, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Foram tantas idas e vindas do casal que nem a justiça parece estar dando crédito ao pedido desesperado de Maria. Eu quero a medida protetiva. Eu quero ele preso. Eu quero justiça. É a única coisa que eu estou querendo nesse momento. É ter paz e justiça. Justiça. Eu não quero viver isso para o resto da minha vida. E, ó, é assim que a Maria se sente mais protegida dentro de casa, segurando este... essa barra de ferro, né? Atrás da porta, que não sai dali. Que não sai de trás da porta. Essa barra de ferro aqui fica ali direto. E, para a minha segurança, eu preciso usar essa arminha de choque aqui, porque é assim que eu estou me sentindo protegida, já que eu não tenho a proteção da lei. Eu tenho que andar desse jeito. Será que ele pode cruzar por aquela porta a qualquer momento? É, porque eu posso encontrar com ele na rua a qualquer momento. Como eu não posso andar com a minha barra de ferro, eu tenho que andar com isso aqui no bolso, direto. A troca de ofensa e ameaça é constante. Você, dona Maria, você que pôs outro na cama, fornicadora, é você que vai se ferrar. É você, tá bom? Coloquei mesmo. Isso sim é homem de verdade, viu? Não tá feio pra mim, não. Minha família tá me aplaudindo. Minha família tá me aplaudindo por eu ter conhecido uma pessoa de verdade. Perdeu, babaca! Perdeu! Tá pinga, seu babaca! Vá lá com a sua pinga, seu babaca! Maria teme pela segurança do noivo Werner, com quem pretende se casar no dia 20 de maio, e de seus parentes que a apoiam nessa nova união. É muita perseguição em cima de mim, em cima do meu noivo, em cima da minha família, porque ele tem importunado até as minhas filhas, meus gerros, meus irmãos. Ainda que morar no mesmo endereço lhe coloque em risco, a cuidadora de idosos, que também é manicure e maçoterapeuta, só quer ter a garantia de que não vai engrossar a triste estatística de um crime que só cresce no país, o feminicídio. Eu saio da rua, as pessoas que me conhecem, que conhecem ele, falam, Maria, cuidado, você tá correndo risco de vida. Eu tenho, eu tenho áudios mensagens de pessoas, eu tenho mensagens de pessoas pedindo pra gente tomar cuidado, tanto eu como meu noivo, porque ele ameaçou que vai invadir o meu casamento. Entramos em contato com o Valdinei. Por mensagem de áudio, ele negou todas as acusações. Nossa, Luísa, que negócio que é esse de invasão? Não existe nada de negócio de invasão nenhuma, não. Nada de invasão. Ela manda mensagem pra mim, eu não quero, eu já tô em outro relacionamento, já. Nada a ver. Credo. Inclusive, eu deixei coisas lá, né? Mas, nada a ver com invasão, nada de invasão, de tentativa de ameaça contra ela, não. Maria ainda tem a esperança de conseguir uma medida protetiva antes do grande dia. Quando dirá sim ao homem com quem pretende construir uma nova vida. E que Valdinei, ou Ney como é conhecido, nem pense em acabar com o brilho dessa festa. Eu quero ser feliz, eu quero liberdade, eu quero poder fazer as coisas que eu gosto sem ter ameaça nenhuma, sem precisar andar com um aparelhinho dentro do meu bolso.